Tudo pronto, tudo perfeito, torcedor brasileiro. Atentrando ao gramado, na fonte luminosa, a sensação do Campeonato Nacional de 1983. Associação Ferroviária de Esportes, que nesta tarde muito bonita para a prática do futebol, pega aqui, na Morada do Sol, o Grêmio de Porto Alegre, nesta terceira e dificílima fase da Taça de Ouro de 1983. A Ferroviária vem de Abelha, Marinho, Fernando, Pinheirense, Zé Rubens, Sidney, Douglas, Zé Roberto, Jorginho, Marcão e Claudinho. Vem com muita força, vem com muita raça, vem com uma galera incrível, vibrante, impulsionando-a para a quarta fase desse campeonato. Vamos esperar que hoje, mediante a equipe do Grêmio de Porto Alegre, que já adentra agora ao gramado, sobre as vaias de toda a torcida araquarense, e os pequenos aplausos de sua galera, que com quatro ônibus vieram de Porto Alegre prestigiar o Grêmio da cidade de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Grêmio vem de Remy, Silmar, Deleon, Leandro, Casimiro, China, Osvaldo, Tita, Tarciso, Caio e Tonho. Grêmio do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que começou a se fechar com a Associação Ferroviária de Esportes, quando inapelavelmente a sua representação do Internacional caiu por duas vezes perante a Esquada Grenar. Aí está, portanto, um palco bastante iluminado, bastante festivo, uma torcida que comparece em massa, na esperança de impulsionar essa locomotiva de jogar bola, que é a Associação Ferroviária de Esportes, em busca de uma vitória de hoje, que fará todo o Brasil já observar cada vez mais esse time, olhando já como uma grande esquadra do futebol brasileiro. Portanto, para esses 45 minutos iniciais e os 45 minutos posteriores, teremos, mais uma vez, a presença deste que já se faz marcante nas nossas transmissões, o grande locutor de bola, Marinho Benassi. Está contigo, garoto! O que é isso? O que é isso, Ricardo Simões? Começa a falar essas coisas aí e não sai mais a voz. Realmente um espetáculo muito bonito, digno de ser visto. A recepção com que os torcedores da Ferroviária destacaram, homenagearam os jogadores. Por enquanto, uma festa muito bonita. Vamos torcer para que isso também repita dentro do campo. Que a Ferroviária, ou melhor, que os jogadores da Ferroviária, consigam mais uma vitória. E como bem falou o Ricardo Simões, cada vez mais subindo no cenário futebolístico brasileiro. A Ferroviária tem grandes condições de sair hoje com um resultado positivo. E eu defendo a tese de que dificilmente a Ferroviária pode ser derrotada. Pode não ganhar, mas ser derrotada, acreditamos nós, ser muito difícil. Inapelavelmente, é claro, isso daí tem que ser mérito indiscutível. Do Mosca Branca, Abelha, um senhor goleiro. Menciono o Mosca Branca porque o jogador tipo Abelha, um goleiro como Abelha, aparece cada 20 anos. E a Ferroviária teve a sorte, teve a felicidade de buscar dentro de casa, como se diz, aqui em Araraquara, no futebol amador de Araraquara, um goleiro de um gabarito de Abelha. Agora, ele no gol, quase que nós poderíamos dizer, o mínimo que pode acontecer é o empate. Dificilmente a Ferroviária é derrotada. Agora, é claro que o torcedor, o amigo telespectador, tem que sentir que futebol é um jogo, então tudo pode acontecer. Que ele, Abelha, inclusive, pode falhar, tomar um peru, está sujeito a isso. Mas, pessoalmente, acreditamos que a Ferroviária tem condições de sair com uma vitória, especificamente porque tem no arco esse excelente jogador de futebol, que é o Abelha. E nós temos que respeitar o Grêmio. Uma equipe que tem Remy, Silmar, o Deleon, Leandro, Casemiro, China, Osvaldo e Tita. Tita, discutivelmente, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil. É claro que nós, aqui de São Paulo, nunca fomos adeptos do futebol de Tita, porque ele jogava no Rio, ou melhor, porque ele jogava no Flamengo. Era um falso ponta-direita. Agora, trabalhando naquele setor que ele gosta de trabalhar, que é realmente, no meio de campo, auxiliando esse sistema, o Tita vem se constituindo um dos maiores jogadores de futebol da atualidade do Brasil. Tarcísio, veteraníssimo Tarcísio, mas muito veloz. Caio, bom jogador de futebol, número 9, que defendeu por muito tempo a portuguesa de Desportes. Hoje aparece como centroavante do Grêmio. E na ponta esquerda, o falso ponteiro Tonho. Eu digo falso, porque apesar dele entrar com a número 11, ele auxilia muito. Ele é jogador de retração, ele é jogador que vem marcar, que vem da combate. Isso daí, é claro, vai proporcionar, vai liberar o Osvaldo para que possa trabalhar mais à frente com o Tarcísio e com o Caio. Osvaldo, que todos nós conhecemos, sempre foi o grande craque da Ponte Preta. Quando todos mencionavam de cá, para nós, aquele que realmente apresentava futebol, defendendo a Ponte Preta, era o Osvaldo. O time da Ferroviária é soberbamente conhecido. Abelha no arco, já falei demais sobre esse jogador. Marinho, Fernando Pinheirense, Zé Rubens. O veterano Fernando, mas que, nas vezes que foi chamado a intervir, sempre teve uma presença marcante. É um jogador que dá solidez à retaguarda, ao sistema defensivo. Mede-campo com Sidney, Douglas e Zé Roberto. Douglas, renovou e joga. É o pêndulo da equipe da Ferroviária. Com Douglas, a Ferroviária é uma. Sem Douglas, a Ferroviária é outra. Volante Sidney, bom marcador. Zé Roberto, altamente técnico. Jorginho, Marcão e Claudinho. O Marcão é o jogador que todos temem. Principalmente o técnico Espinosa do Grêmio, porque é nele que a Ferroviária centraliza as suas ações ofensivas. O Marcão prepara, normalmente, para a penetração de Douglas ou de Zé Roberto. Grande jogo de futebol, acreditamos nós, logo mais. Grande árbitro também foi designado pela CBF. O senhor Luiz Carlos Félix, aspirante à FIFA. Acreditamos que vá a ele, Luiz Carlos Félix, dar tranquilidade para que os jogadores possam, em campo, produzir aquilo que realmente eles sabem. Antes do início do espetáculo, um pronunciamento rápido do companheiro Ricardo Simões. É isso aí. Marinho já se pronunciou. Falou o currículo de cada jogador. Enfim, só nos resta dizer que é muito difícil um prognóstico para o jogo de hoje. Tanto o Grêmio como o Ferroviária reúnem condições de hoje sair daqui com um resultado satisfatório. E pode acontecer até um empate. Porque um empate é muito bom pro Grêmio. Não sei se tão bom pra Ferroviária que pega o Grêmio depois lá em Porto Alegre. Mas vamos esperar então que a Ferroviária possa reeditar todo o seu exuberante futebol que tem apresentado nessas duas primeiras fases. Ou seja, primeira e segunda. Que possa nessa terça, nessa terceira fase, brindar nesse 10 de abril de 1983. Perante essa magnífica e estrondosa plateia. Mostrando o seu belo futebol. E sair daqui com uma vitória exuberante sobre o Grêmio. Mas vai ser um jogo bastante equilibrado. E o Marinho vai narrar pra vocês aí com bastante entusiasmo também. Isso que é inédito em Araraquara. Um time do Rio Grande do Sul que já foi campeão brasileiro. E que traz nomes, como o Marinho já disse aí, certo? Pra um espetáculo que, creio nós, vai agradar bastante toda a torcida que aqui comparece. Continua, Marinho. Tudo pronto para o início do espetáculo. O senhor Luiz Carlos Félix, o árbitro da partida. Dá aquela olhada, aquela fiscalização final. É claro, ele tem que tomar cuidado. Para que penetras não permaneçam em campo. Isso daí é uma determinação. É uma designação da CBF. E ele tem que cumprir. Analisou bem. Fez com que determinados elementos que estavam postados atrás do gol do Remy saíssem daquela posição. Pedindo para que eles se colocassem numa posição mais distante do arco. Veio aqui conversar com o árbitro reserva. E agora caminha em direção ao centro do gramado, onde irá autorizar o início de partida. Chama Marcão. Olha para o cronômetro. Tudo pronto para o início de jogo na Fonte Luminosa. Ferroviária e Grêmio. Movimento a Marcão. Início de jogo. Número 5, Sidney. Tocando atrás a Marinho. Buscou Marcão. Sobe Marcão. Sobe Leandro. Melhor o número 3, Leandro, do Grêmio. Roba Douglas. Marcão. Abertura na esquerda para Claudinho. Ele e Zilmar. Tentou o primeiro drible. Conseguiu. Vai levantar. Número 5, a China. Tarciso deslocado. Trago a Tonho. O Grêmio no ataque, campo defensivo, sistema intermediário da Ferroviária. Está Caio. Caio Marinho. Fernando também vai no combate. Vai preferir atrás a China. Quando o senhor Luiz Carlos Silva, ou melhor, Luiz Carlos Félix, determina. Falta do número 2, Marinho da Ferroviária, em cima de Caio do Grêmio. Está aí uma grande oportunidade para o Grêmio chegar ao arco defendido por Abelha. Movimentação. Agora vai lá o Titan. Grande cobrador de faltas. Não, ele sai. Deixa para Casemiro. Expectativa na fonte. Levantou Casemiro. Tarciso subiu bem. TVRS levando para você. Ferroviária na Taça de Ouro, 1983. Abelha. Dois jogadores do Grêmio pularam. O Arthur entendeu como que se houvesse falta em cima de Douglas. Vai movimentar bola a Sidney. Zé Roberto saiu, recebe. Na sua frente, China. Prende bola, Zé. Olha o Sidney. Dois jogadores. Sai bem. O número 5, Afiano. Levantou para Marcão. Olha aí, pode sair. Por pouco, pouco que a festa não foi sua, torcida Afiana. Marcão, à frente do arco defendido por Remy. Não chegou a tempo para o cabeceio final. Remy busca sua linha ofensiva. Pienares e Tarciso. Pienares e Tinta. Sidney deixou para Fernando. Fernando tenta Marcão, à frente. Loiro de Leão. Ou melhor, Leandro. Silmar bateu. A bola que rebate em Claudinho e se perde a lateral. Tinta e Sidney. Sai China. Com a bola dominada, mas o senhor Luiz Carlos Félix determina a falta de Sidney em cima de Tinta. Oswaldo. Ex-ponte preta. Silmar. Tocou atrás da Tinta. Experiente, Tinta. Movimento à China. Abertura para Oswaldo, na direita. Vem Zé Rubens. Levantou, levantou mal. Início do espetáculo, pronunciamento de Ricardo Simões. A Ferroviária chegou duas vezes lá e o Grêmio também chegou duas vezes até o Arco de Abelha. Mas é um jogo ainda de estudos. Um jogo de meio de campo, de toque de bola. Onde nós podemos, assim, prever que nós vamos ter aí um grande espetáculo. Apareceu no seu vídeo, o excelente Abelha. Agora é Pinheirense. Bola longa para Claudinho. Não consegue domínio número 11 da Ferroviária, Claudinho. Tarcius. O homem que já chegou à seleção brasileira. Outro selecionado. Tita. Oswaldo. Matou um burrito no peito e deixou a China. Zé Roberto vai no combate e rouba, entrega a Jorginho. Olha a Ferroviária no contra-golpe. Prende bola, segura a bola número 7 da Ferroviária, Jorginho. Douglas. Abertura novamente para o número 7, Jorginho. Vai partir em cima do Casimiro. Vai tentar a jogada individual. Levantou, buscou no Marcão. Olha de cabeça. Torcida Fiana entusiasmada com o futebol. Até agora apresentado pela equipe orientada pelo Vicente Lappola. Sebastião Lappola. Destacando que o árbitro técnico do Grêmio é o Spinoza. Sidney Fernando. Casimiro. Início de jogo, o futebol do Grêmio não me convence. É uma equipe excessivamente cautelosa, defensivamente. Tocou a Zé Roberto. Zé Rubens, livre na esquerda. Vai carregando o Zé. Preferiu a Claudinho. Rouba o Grêmio com o Tarciso. Agora é China. Prende bola o China. Deleon. Deleon. Silmar. O Grêmio arma ofensivamente pela direita com o número 10 tita. Mais atrás da China. Claudinho vem no combate. Ele gira e entrega Tonho. Tabelou. Olha o Tonho de frente. A tentativa de Tonho é para o Oswaldo aparecendo o Fernando. Silmar. Zé vem no combate. Luta e rouba. Sai Zé. Entregou a Douglas. Vai por velocidade no contra-golpe. Olha o Douglas. Claudinho. Vai levando bola. A Ferrovera no ataque. Claudinho. Nova falta. Leandro. Leandro. Leandro entra firme em cima do número 11 da Ferrovera. Claudinho. O São Luiz Carlos Félix. Afasta. Afasta. Tira o Leandro do bolo. Do bolo melhor. Chama atenção. E agora tudo em paz. Tudo pronto. Para a falta que será cobrada através de Marcão. Bate bem. Bate forte o jogador Marcão. Expectativa na fonte. A festa pode ser sua torcida, Fiana. Os jogadores do Grêmio catimam. Claudinho vai lá no meio da barreira formada pelo Grêmio. É claro que isso daí também dificulta a ação dos jogadores gremistas. Tarcísio não sai da bola. Vai correr Marcão. Bateu bem. Bem cobrado por Marcão. Uma excelente defesa praticada por Remy. Eterno reserva no Grêmio. Foi reserva do Leão por muito tempo. Agora com a saída do arqueiro que hoje está no Corinthians, o Remy foi guindado à posição de titular. Mas comenta-se muito, pelo menos aqui em Araraquara, que o Grêmio já teria adquirido o passe do arqueiro Abelha. Zé Rubens atrás. A pinheirense deste a Sidney. Toca para Fernando. Joga bonito. Joga com categoria o sistema defensivo afiano. Fernando busca Zé Roberto. Olha o Marcão. Boa armação de ataque através de Caio. Ele é o número 5, Sidney. Luta, briga, ganha Sidney. Quarto zagueiro da Ferrovera, o número 4, Pinheirense. Deixou a Sidney. Claudinho, deslocado. Zé Rubens totalmente livre. Recebe. Aparecendo o número 2, Silmar. Vai movimentar o meia dúzia. Zé Rubens a Zé Roberto. Perdeu o domínio, o Grêmio recupera com o Tarcius. Novamente a Ferrovera tem o domínio com o Zé Roberto. Vai tentar na jogada individual. Saiu no primeiro, recebe a falta. Falta de China. Em cima do número 10, Zé Roberto. Zé Rubens vai tocar para Marcão. Olha lá, olha o Marcão. Marcão alega que ele foi empurrado pelo sistema defensivo do Grêmio. E o senhor Luiz Carlos Félix entendeu o contrário. Que ele e o Marcão teriam empurrado o número 5, China, do Grêmio. Cortou Sidney. Buscou a Claudinho. Muito acionado o número 11 da Ferrovera, Claudinho. Tocou a Zé Rubens. Marcão deixa passar para Jorginho. Outra falta que favorece a Ferroviária. Agora foi falta de Casemiro em cima de Jorginho. Daí quem bate é Douglas. Expectativa na fonte. O grito de gol pode ser agora, torcida Viana. 11 minutos do primeiro tempo. Uma grande oportunidade para a equipe orientada por... Sebastião Lapola. Douglas, Marinho também. Número 5, China. Agora o China sai. Luiz Carlos Félix vai autorizar. Deve sair o toquinho, deve sair jogada ensaiada. Marcão se movimenta dentro da área. Levantou Douglas. Remy tocando a Silmar. Pinheirense na passagem. Parou, olhou, subiu e cortou. Se o Marachina. Tita. Sai bem na primeira, recebe falta de Douglas. Sentiu o joelho. Jogador Tita do Grêmio. Mas devemos destacar que não foi com relação à entrada do Douglas. Foi uma falta simples. Uma falta despretenciosa. Falta única e exclusivamente para parar a jogada. O Tita deve ter algum problema crônico. Ricardo Simões. É, a ferroviária até esses 12 minutos com maior volume de jogo. Chegando já inúmeras vezes até a grande área. Onde o Grêmio tem matado as jogadas com faltas. E nós não temos assim aproveitados através das cobranças e faltas para fazer esse gol. Mas eu acredito que a ferroviária ainda vai chegar lá. Vai movimentar o China. Tarcius. Por baixo aparece Sidney. Olha lá Douglas. Douglas contra dois jogadores do Grêmio. E agora o Tonho por trás. Derruba. Número oito, Afeno. Movimentar o Fernando. O Pinheirense pede. O Fernando faz sinal para que vai tocar para o Marcão. E acontece. O Deleão cortou. Cortou mal. O Jorginho recupera. Olha a ferroviária no ataque. Ainda a ferroviária com o Marinho. Sai o Grêmio no contra-gope. Agora com o Número Azitonho. Preferiu atrás a Casemiro. A Tita. Muita movimentação do jogador gremista. Deleão. Novamente a Tita. Oswaldo. Deve estar mais atrás a Tita. Prendeu bola. Agora a China. Pressionado por três jogadores da ferroviária. Bola vai a Leandro Desterremi. Sai com China o Grêmio. Tita. Novamente China. Tita. Buscou Casemiro na esquerda. Fernandão com raça, com dedicação vai lá. O Grêmio no ataque com o Tita. A sua frente Sidney. Douglas rouba para a ferroviária. Falhou o Zé Roberto quando tivemos falta de China em cima de Zé Roberto. Silêncio movimentou o Marinho. Procura a melhor posição dos seus companheiros. Encontrou o Douglas. Vai levando a ferroviária no contra-golpe Douglas. Zé Roberto. Domina mal. Recupera Sidney. Claudinho livre. Prefere um pouquinho atrás a Zé Rubens. Levantou para Zé Roberto. Ele tentava encontrar o Marcão. Aparece China. Girando o corpo. Tirando o perigo que rondava ao arco defendido por Remy. Marinho tocou a Jorginho. Desce novamente a Marinho. Vai levantar para Marcão. Aparece. O número 7 Tarcísio. No Claudinho realmente fazia falta em cima de Silmaro. O Sr. Luiz Carlos Félix não marcou nada. Estamos com 16 minutos deste primeiro tempo. Placar de 0 para a ferroviária. 0 para o Grêmio. 0 para o Grêmio. Vai levantar bola Claudinho. O Pinheirense foi. Levantou Claudinho. Olha o Zé Roberto. Quase, quase Zé pega. Douglas. Marcão preparou para Pinheirense. Bateu. Rebateu a zaga. Novamente Marinho. Firme. Quase, 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 quase. Parqueiro Remy pegou sem querer uma cacetada. Marinho para a Naense. Pressiona a ferroviária buscando a feitura do gol. Vai levantar Claudinho. Pinheirense adendo a área. Sai no primeiro pau é do Pinheirense. No segundo é do Marcão. Marcão vem. Não pula. Ou melhor, pulou, mas nada pegou. A zaga a quarta. Campo defensivo é todo afiando. Fernando. Toca mal o Fernando. Armo contra golpe. O Grêmio com Tita. Abertura. Excelente abertura para Caio. Levantou para ninguém. A ferroviária não pode se entusiasmar e quando for ao ataque, ir em bloco compacto. Porque no contra golpe, o Grêmio é uma equipe perigosíssima. Justamente porque há velocidade do número 7 Tarcíus. Movimentando a abelha busca Claudinho. Claudinho e Silmar. O senhor Luiz Carlos Félix determina empurrão de Silmar em cima do número 11, Claudinho. Vai levantar Zé Rubens. Vai buscar o Marcão. Dois do Grêmio. Marcão sobe e ganha dos dois. Jorginho e China. Zé Roberto. Houve realmente a falta do número 7, Jorginho em cima de China. Grande jogador uruguaio que defende o Grêmio. De Leon. Tita. Rouba a bola Douglas. Sai de China. Vai a ferroviária com o Jorginho. Dois jogadores vão à luta. Bonita tocada de Douglas para Jorginho. Saiu. Pode fazer o cruzamento por baixo. De Leon bota escanteio. De Leon que foi capitão do selecionado uruguaio. Olha, grande oportunidade da ferroviária com o número 9 Marcão. Vai movimentar Jorge. A gente pegou a Marinho um pouquinho atrás. Levantou. Olha o Marcão. Vai aparecer. Olha o Marcão. Quase, 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 quase. A festa é sua, torcida Fiana. Marcão subiu. Perdeu. Um gol feito na fonte. Ricardo Simões. Ferroviária já fazendo por merecer um gol. Fazendo por merecer abrir o placar aqui na fonte luminosa. Um Grêmio frágil numa defesa que só rechaça a bola para lateral, para escanteio, de qualquer maneira. E que joga em função de um único jogador. Tita. Olha, Ferroviária. Olha, pode sair agora. Pênalti. Pênalti determinou o senhor Luiz Carlos Péleques. Pênalti do arqueiro Remy em cima do número 7, Jorginho. Jorginho vintou. O arqueiro Remy foi com os pés cometendo falta. Penal em cima do Jorginho. Expectativa na fonte. Pode sair agora. Pode sair agora o primeiro gol da Ferroviária em Araraquara. Pênalti cometido por Remy em cima de Jorginho. Vamos torcer para que não aconteça o que aconteceu contra a equipe do Paraná. Quando aos 45 minutos, o jogador de São Roberto chutou fora. E a torcida em peso pede Marcão, Marcão, para que ele bate o penal. Há uma lembrança muito curta com relação ao penal perdido por Zé Roberto naquela oportunidade. Agora nós temos o número 8, Douglas, posicionado. O número 9, Marcão, também. Expectativa na fonte. O grito de gol pode acontecer. A festa pode ser sua torcida, Fiana. Luiz Carlos Félix vai lá, conversa com o Arthur Remy. É uma questão de movimentação do arqueiro quando dá autorização para a cobrança do penal. Marcão sai, o Douglas fica. Mas deve cobrar realmente o capitão Marcão. Número 9, Marcão. Catimba muito o arqueiro Remy. Marcão foi e voltou. Agora o Jorginho pede para entrar em campo. Corre Marcão. Bateu e é gol. A festa é sua, torcida Fiana. Marcão. O grito de gol acontece em Araraquara na fonte. A festa é sua, torcida Fiana. Marcão, Marcão faz o primeiro gol de pênalti em Araraquara. Ferroviária 1. Grêmio de Porto Alegre nenhum. Muita festa. Muita vibração no campo. A Ferroviária vence ao Grêmio por 1 a 0. Gol de Marcão cobrando pênalti. Ricardo Simões. É, nós estávamos dizendo que a Ferroviária merecia quando acontecia o lance do penal. Mas é isso aí. Ferroviária merecidamente um no macuco do emborná do Grêmio. E agora a coisa pode até melhorar com o Grêmio querendo ir para frente. Com uma defesa frágil. Poderá acontecer inclusive aqui outros gols ainda nesse primeiro tempo. Vamos lá, Ferroviária. Olha a Ferroviária no contra-ataque com o Douglas. Olha a grande oportunidade. Tocou a Marcão. Claudinho. Silmar vai no combate. Sai, Claudinho. Recebe falta. Leva melhor. Vai levantar. Antecipa e corta, Leandro. Ou melhor. China cortou, Leandro botou escanteio. Pega fogo da fonte. A Ferroviária está impossível. A Ferroviária está irresistível enfrentando o Grêmio. Vai levantar, Claudinho. Pode sair o segundo gol. Marcão está lá. Grandalhão, Marcão pode aparecer. Levanta, Claudinho. Remy com tranquilidade. Desentendimento havido entre parqueiro Remy, Pinheirense e o loiro Leandro. E agora o senhor Luiz Carlos Félix chama ambos. E é claro que vai. Se abraçaram, tudo bem, tudo em casa. São contingências do espetáculo. Ferroviária vence ao Grêmio por 1 a 0. Gol de Marcão, comprando o pênalti. Caio subiu, não alcançou. Marinho dominou, tocou a Jorginho na frente. Vai velocidade, Jorginho em cima de China. De Leon. Sai o Grêmio com Casemiro. China. Casemiro. Tarciso. Agora o loiro Leandro. Número 2, Silmar. Tonho. José Robbins corta na primeira, ganha com raça, ganha com luta na segunda. O Luiz Carlos Félix vai chamar Zé Rubens. Conversar com o moço. Pede calma. E o Zé Rubens não pode perder a cabeça. Afinal de contas, a Ferroviária precisa da presença dele em campo. E é ela que está vencendo pelo placar de 1 a 0. Gol de Marcão aos 22 minutos desde o primeiro tempo. Seu Mar. Movimentou a China. Sidney. Rouba o Grêmio, sai com o Tarciso. Olha o Tonho. Quando o senhor Luiz Carlos Félix determinava. Entrada faltosa do número 11. Tonho em cima de Pinheirense. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Quase que o Caio rouba o retorno de bola para o arqueiro Abelha. E poderia com tranquilidade, com facilidade, empatar o jogo. Movimentou Abelha buscando Claudinho. Ele se o Mar. Tentativa. O Douglas cortou. Levou para Zé Roberto. Olha a grande oportunidade. Zé bateu cruzado, bate mal. Aos 26 minutos desde o primeiro tempo, o número 10, Zé Roberto perde uma grande oportunidade de fazer segundo gol aqui na fonte. Na realidade, o que nós sentimos foi que o Zé Roberto ficou na dúvida em chutar a gol ou fazer o levantamento para o jogador Marcão. No fim, não fez nenhum nem outro. Marinho. Dominou Jorge. Saiu, deixou para Marinho. Contra golpe. Olha a entrada do Zé Roberto. Que bola. Olha a grande oportunidade. domina a mão. O Zé recupera atrás da Douglas. Tocou com o Zé Rubens. Vai bater direto, bate mal. O Zé Roberto, na hora do domínio, deu azar. Ele girou o corpo, a bola saiu no lado contrário. Se a bola cai à sua frente, fatalmente teríamos a feitura do segundo gol da fonte. Minha linha é do último. Olha a segunda, não tinha o último. Pularam o Zé Rubens e Tarcíus. Recupera o Grêmio com o Tita. Tocou a Silmar. Desce a Tarcíus. Parece Sidney e Arroba. Recupera Tita. Gira bem bonito na esquerda para a penetração de Casimiro, totalmente livre. Grande oportunidade do Grêmio. E entregou atrás. Marinho cortou. O Abelha pegou. Mas a visão de jogo do Tita, na penetração do lateral, Casimiro foi sensacional. Tocou o Tita. China. Oswaldo e Sidney. Ginga bem e sai Sidney. Sai Oswaldo. Deixou a Tarcíus. Agora é Tonho. Tabela bonita. Aparecendo o Fernando, desfazendo tudo. Olha o Marcão. Está certo. Certa a decisão do Sr. Luiz Carlos Félix. Por baixo, o Roba, o Zé Roberto e o Teguatonho. Movimenta Marcão, movimenta mal. Leandro sobe. Olha o Zé Roberto e o Grandão de Leão. Aos 28 minutos. Ferroviária 1. Grêmio nenhum. Ricardo Simões. É, fica nítido aí que o Grêmio veio aqui buscar um empate. Haja vista que jogou recuado os primeiros minutos de partida. Continuou jogando até essa feitura do gol de pênalti que aconteceu realmente. E agora, parte desesperado em busca desse mesmo empate que veio aqui buscar. Mas vai ser muito difícil. Ferroviária é muito superior em campo. Não brinca em serviço. O lateral, Zé Rubens. Novamente aparecendo o Zé Rubens. Escanteio que favorece a equipe orientada por Espinosa. Tarciso tocou a lateral, Silmar. Bonito. O levantamento aparecendo o Leandro. E por fim a presença de Abelian. Com as mãos tocou a Zé Roberto. A sua frente, Tonho. Ainda Zé. Prende bola. Segura a bola, Zé. Muita categoria de Zé em cima de Tonho. Tentou a jogada individual, roubou. Levantou para Caio. Dominou, entregou a Tonho. Uma brincadeira de Zé pode resultar em gol. Cruzamento mau de Tonho. Facilitando a presença de Abelian. Deleon. Deleon joga a sério. Não é de brincar, não. Aos 30 minutos deste primeiro tempo. Ferroviária 1. Grêmio de Porto Alegre nenhum. Saixina. Novamente atrás a Deleon. Tita. Apareceu o Marinho. O árbitro nada determinou. Sai a ferroviária com Douglas. Vai levando o Douglas. Vai tentar a jogada individual. Dribrou a Deleon. Mas o Deleon por baixo comete a falta. E o Marcão temos a impressão que vai tentar o chute direto daí. É muito distante. Se bem que sabemos que o arqueiro Remy costuma pegar uns perus. E ele vai tentar daí mesmo. O Zé Roberto e o Douglas devem ficar na expectativa de uma possível rebatida. Agora os dois jogadores da Ferroviária fecham a bola para que o arqueiro não vença. Vai sair jogada ensaiada. Um vai sair para cada lado. Olha o Marcão. Bate em cima da barreira. Sidney. Tita. O Douglas recebe uma bronquinha do senhor Luiz Carlos Félix por ter chutado a bola longe. Quando da marcação do lance faltoso. Olha o Tarseus. Veterano Tarseus. Tonho. Abertura na direita para Tita. Olha o Caio livre de marcação. É tocada a bola para o Caio aparecendo o Fernando. E a torcida do Grêmio aqui presente tenta levar a sua equipe a feitura do gol de empate. Tarseus. Zé Roberto. Vai botar velocidade o Jorginho. Ele o número meia dúzia de Leão. Muita calma do experiente jogador de Leão. Tô com a China. Tita. Tarseus. Vai levar Tarseus. Quando por baixo. Pinheirense. Chega e comete a falta. Uma falta perigosa. Porque o Tita é um excelente cobrador. Bate muito bem o número 10 do Grêmio. Expectativa. Pode sair o gol do Grêmio. Aos 33 minutos deste primeiro tempo. A festa pode ser sua torcida do Grêmio. Torcida gaúcha. Silmar também está posicionado. Barreira formada por cinco jogadores. Barreira formada por cinco jogadores. E é ele mesmo o Tita. Conta expectativa na fonte. Correu levantou. Olha lá. Olha lá. Grande cobrador de fato. O número 10 Tita. É que o arqueiro Abelha foi sensacional. Ele ainda conseguiu bater na bola. A bola bateu no poste. Na sobra. Tarcísio tocou a fora. Ricardo Simões. A ferroviária que vinha imprimindo o ritmo do jogo. Recua agora um pouco. E cede terreno ao Grêmio que começa a crescer. Isso dificulta um pouco as coisas para a Associação Ferroviária de Esportes. Que acho que no meu modo de ver deve jogar como começou jogando. Partindo para frente. Sendo o dono senhor do espetáculo. Olha o Pinheirense na frente de Silmar. Ainda Pinheirense. Fez, 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 fez. Até que ele conseguiu levar a melhor no lance. Interessante que o Grêmio tem um lateral direito. Carlos Roberto, que é um excelente jogador do futebol. Não sabemos quais as razões que levam o técnico Espinosa a não aproveitar Carlos Roberto e sim a Silmar. Zé Rubens. Tita chega firme em cima de Zé Rubens. Um categoria Cidney mata no peito. Por baixo do Robô Tarzinhos. Vamos ter desentendimento violento e grosso entre Tita e Zé Rubens. Os Carlos Félix vai no banco. Chama a atenção dos jogadores da Ferroviária. China. Perdeu para Zé Roberto. O famoso Tita. Por baixo Zé Rubens. Tita. Sai bem de dois, não sai do terceiro. Antecipou Zé Roberto. Houve falta de Leandro em cima de Zé Roberto. Tita. Esse Leandro aí tem uma semelhança física espantosa com o famoso Falcão. Aos 36 minutos deste primeiro tempo, Ferroviária 1, Grêmio nenhum. Subiu Douglas, ganhou, Marcão dominou. De frente para o crime, pode bater Marcão. De pé direito, bate mal. Vai movimentar bola o Grêmio através de Deleon. Por baixo Douglas, quarta. Rebote para a China. Viu bem na esquerda, livre de marcação. Caio Fernando antecipa. Domina Marinho. Para ninguém. Tentou jogar no vazio, ninguém foi. Quem foi? O Espirente Deleon. Douglas. O esquema de fechar espaço é perfeito da Ferroviária. Se o Marcão ganha, ele deixaria dois jogadores à frente do arco defendido para o Remy. Jorginho e Casemiro. Deste a China. Tocou a tita. Caio. Houve falta de Fernando em cima do número 9, Caio. Caio que pertence à portuguesa de esportes. Está emprestado ao Grêmio. Olha o Zé Rubens. Ganha e arma o contra-gope com velocidade através de Douglas. Toca mal, Douglas. No meio do caminho apareceu todo mundo falhou. E agora tivemos. Quando uma falha grotesca, gritante de dois jogadores do Grêmio, o Claudinho saía para o domínio da bola. Para consequentemente assobrar à frente do arco definido por Remy, houve falta de Leandro em cima de Claudinho. Essa Rubens vai tocar a Sidney. Dominou. Tocou Douglas. Categoria de Douglas sair livre. Pode bater Douglas. Toca mal. Tocou mal Douglas. Armado com tita. Abriu para Caio. Vai levando Caio. Olha o Fernando no combate. Ainda Caio. Vai até a linha de fundo. Tocou atrás. Tocou mal Caio. O Oswaldo entrava livre, totalmente livre pela esquerda. Não levantou a cabeça, sorte na ferroviária. Arma contra a golpe com Zé Roberto. Douglas livre no meio pede. Tocou a Douglas. De frente. Vai levando Douglas. Perdeu o China, roubou e sai. Posição irregular do número nove Caio. Ricardo Simões. O jogo perde assim um pouco do seu brilhantismo. A ferroviária recuando um pouco. Mas vamos destacar aqui na defesa, quando o Grêmio cresce um pouquinho, a presença marcante do Fernando na cabeça de área e também a presença do nosso goleiraço Abelha, sempre presente ali, fazendo belíssimas defesas. Zé Roberto. Marinho foi e levantou. A tentativa do Marinho era para a penetração do Jorginho. Bola que viajou muito. Aos 40 minutos deste o primeiro tempo. Ferroviária 1. Grêmio nenhum. Subiram Sidney e Tita. Ninguém pegou, pegou Fernando. Marinho. Bonita jogada individual de Marinho em cima de Tonho. Abriu para Zé Roberto. Vai levando Zé. Bateu de longe, bate mal. É inacreditável, é inacreditável a fase que atravessa o número 10, Zé Roberto da ferroviária. Uma ruindade a toda prova. Estou falando a fase, hein? Porque nós sabemos e reconhecemos que ele é um excelente jogador de futebol. Mas está numa fase que não há palavras para se descrever. Douglas, Marcão, Claudinho, totalmente impedido, o número 11, Claudinho. Leandro e Deleon. Silmar. Claudinho vem no combate. Girou, saiu. Tonho. Ponto esquerdo que trabalha muito pelo meio. Estilo Bozó. Caio. Na esquerda. Prendeu bola. Marinho vem no combate. Olha a penetração de Caio. Olha a grande oportunidade do Grêmio. O Caio bateu em cima de Marinho. Está vendo certa facilidade para as penetrações de jogadas isoladas do Grêmio. Vai movimentar Tarciso. Olha a grande oportunidade. Olha a festa é sua, a torcida do Sul. Apareceu o número 5, China, e testou inapelavelmente. A festa é sua, a torcida do Grêmio. China. China empata o jogo na fonte aos 42 minutos. Apareceu rápido de trás, cabeceou, uma bola indefensável para o arqueiro Abelha. Agora na fonte, Ferroviária 1. Grêmio também 1. Ricardo Simões. É, tudo igual. Foi uma cabeçada muito bonita, indefensável para o Abelha. E vamos torcer, né, nesse segundo tempo, para a Ferroviária voltar no mesmo ritmo. Para que não aconteça isso, não aconteça esse recuo. Que foi natural, mas que, poxa, propiciou então ao Grêmio grande espaço para a feitura desse gol. E não podemos bobear de forma, de maneira nenhuma na defesa, porque senão a coisa vai complicar e o Grêmio pode até vencer hoje aqui na fonte. Uma falha individual gritante de alguns jogadores da Ferroviária, porque o China entrou livre para testar, ninguém acompanhou. Abertura na esquerda para Casemiro. Driblou bonito, Casemiro, de pé direito bateu. Olha o Tita do lado de cá, firme Tita pelo lado de fora. Falha de marcação da Ferroviária, proporciona a feitura do gol de empate. Abelha. Tarciso, mal. Mal Tarciso, Sidney toma. Zé Rubens. Zé Roberto apareceu, China cortou. Olha o Douglas. Zé Roberto. Vai tentar jogar de individual, saiu de todo mundo. De frente para o gol, pode bater. Marcão, pode sair no gol agora. Olha o Douglas, bateu, bate mal. Bateu mal, numa excelente preparação. Do Marcão, o número 8, Douglas. Ferroviária perde mais uma grande oportunidade de gol. Grande jogada individual, do número 10, Zé Roberto. Olha Caio e Tarciso. Fernando. Um categoria, jogador Fernando. Dominou na frente de Tarciso, tocou para a saída do Arqueiro Abelha. Claudino domina mal. Ferroviária ainda recupera com o Zé Rubens. Prende bola, Zé. Antecipa o Tonho. A Zé Roberto. Tarciso. Falta de Pinheirense em cima do Tarciso. Silmar. Bonita abertura para Oswaldo. Casemiro. O Grêmio agora pressiona muito. Sai de Jorginho o Casemiro. China, autor do gol de empate. Grupo para Silmar. Olha o Zé Rubens como sobe bem, sobe bonito e corta. Sobra de Tonho. A sua frente, Sidney. Aos 45 minutos deste primeiro tempo. Domínio é do Grêmio com Oswaldo. Por baixo, por trás. Entrou Jorginho. E o senhor Luiz Carlos Félix entendeu que houve entrada faltosa de Jorginho. Uma falta perigosa. O Tita já cobrou uma na trave. Vamos torcer, é claro. Para que agora ele não acerte o alvo. De frente por Álcool aparece Tita. Bate muito bem, bate forte. Barreira formada. Oswaldo também está posicionado. Vai cobrar mesmo ele o número 10 Tita. Diz que ele treina 5 horas por dia para se especializar em cobranças de faltas. Olha a Tita. Pé direito, bateu. Deleon. A defesa sai na tentativa de deixar algum impedido. Não acontece. Grêmio no ataque com Oswaldo. Levantou, apareceu. Pinheirense para cortar. Domínio da Ferroviária com Douglas. Deste a Sidney. Sai Marinho. 45 minutos são passados. Estamos à altura dos 46 minutos deste primeiro tempo. Vai levando Marinho. Jorginho. Ainda Jorginho. Gira, cruza. Sai da direita, vem na esquerda, inexplicávelmente toca a bola lateral. Quando temos fim do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo aqui na fonte. Ferroviária 1, gol de Marcão. Grêmio também 1, gol do volante China. Ricardo Simões. O jogo que parecia bem mais para a Ferroviária se complicou aos 42 minutos quando o China meteu de cabeça lá. A Ferroviária pagou por ter secuado, por ter deixado então o Grêmio imprimir um ritmo de jogo, enfim, por ter mandado no jogo a partir da feitura do primeiro gol. Mas é isso aí. Vamos voltar aí com a cabeça erguida na esperança de que aconteça outro futebol brilhante como aquele futebol desenvolvido nos primeiros 22 minutos deste primeiro tempo, quando só deu ferroviária na fonte luminosa. Muito bem amigos, vamos para mais 45 minutos de futebol. No primeiro tempo tivemos Ferroviária 1, Grêmio também 1. O árbitro do senhor Luiz Carlos Félix autoriza a movimenta. Quem toca é China, este é Tita. Primeira falta, primeira paralisação de jogada. Claudinho em cima de Tita. Tonho. Penetração de Osvaldo, ninguém acompanhou. Ainda Osvaldo, olha Tonho. Girou para Tita. Excelente jogada de Tita, buscando na direita a penetração de Silmar. Levantou. Olha aí o Grêmio no ataque. Sai a abelha, sai mal. Dominou Caio, deste é Tonho. Roba bem Douglas, sai também de Caio. Domina da fervara com Douglas. Tocou Jorginho. Movimentou a Zé no costado de Deleon. Dominou Zé. Girou, deixou a bola. Sai o Grêmio com Deleon. Osvaldo. Agora é China. Silmar. Tentativa de Silmar. Era para Tarcís. Melhor o pinharense. E por fim, a presença do arqueiro Abelha. Sidney. Olha o Robô Tita. Apareceu o Robô. Pode levar ao Grêmio a feitura do segundo gol. Fernando e Tita. Uma falta perigosíssima agora, hein? Luiz Carlos Félix dá uma bronca. Dá nada em cima do goleirão Abelha. Por fim, cartão amarelo. Para o arqueiro Abelha. Volto a repetir. O arqueiro Abelha passa por sério perigo. Uma vez que no Grêmio tem Tita para cobrança de falta. No início de segundo tempo, estamos aí com dois ou três minutos deste segundo tempo. Grande oportunidade do Grêmio. A festa pode ser sua torcida sulista. Barreira em cima da risca de frente da grande área. Luiz Carlos Félix. Conta novamente os passos. Agora sim. Barreira cai dentro da grande área. Preparado Abelha. Preparado também Tita. Luiz Carlos vai autorizar. Barreira realmente andou um pouco. Autorizou. Correu Tita. Bateu. Abelha, 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 Abelha. Sensacional a presença do arqueiro Afiano. E o amigo telespectador deve acompanhar. Todas as faltas são perigosíssimas. em fase deste excelente jogador Tita. Tarciso. Levantou, Abelha, foi lá e pegou. Com as mãos saem entregando ao lateral, Zé Rubens. Marcão à sua direita. Agora é Sidney que aparece um pouco mais atrás. Ainda vai levando o Zé Rubens. Tocou a Marcão. Prendeu, segurou o Marcão. Olha a boa bola para Claudinho. Vai levando o Claudinho. Saiu de dois. Pode fazer. Bateu, bate mal. Grande jogada individual de Claudinho na hora de bater. Bateu muito mal. Aliás, no primeiro tempo também tivemos duas péssimas conclusões. Uma de Douglas, outra de Zé Roberto. E agora foi a vez de Claudinho. Inexplicável como que os atacantes da Ferroviária perdem oportunidades magníficas que acontecem. 2-8. Douglas e Oswaldo. Melhor o Grêmio com o Silmar. Tocou atrás da China. Claudinho roubou no meio do caminho. Vai levando o Claudinho. Tocou a Zé Roberto. De frente ele vai tentar bater. Preferiu a Marcão. A tentativa de tabela foi válida. A conclusão é que foi errada. Saiu o Grêmio com China. Tocou a Tita. Girou, girou, driblou, recebeu a falta. Impressionante o Tita. Ele não guarnece posição. Ele aparece no flanco esquerdo, no flanco direito. Gosta de jogar muito paralelo às linhas laterais de campo. Olha a Tita. Tocou atrás da Silmar. Tarcíus. Deixou para a penetração de Tita. Não, ele mesmo. Agora sim. Aparecendo bem. Zé Rubens a Pinheirense. Olha lá, olha lá. Zé Rubens na frente de Tarcíus. Sai com categoria. Tocou a Douglas. Marcão. Marcão deve deixar a bola e correr em direção à grande área. E é o que faz. Tocou a Marinho. Vai levantar Marinho para a penetração de Marcão. Mal. Muito mal, Marinho. Lateral que favorece a ferroviária. Marinho. Ninguém sai. Ele deve tocar para Marcão que por sua vez deverá cabecear em direção à grande área. Dois jogadores do Grêmio subiram. Deleão cortou. Está aí. Uma grande oportunidade para a ferroviária chegar à feitura do seu segundo gol. A festa pode ser sua, torcida Fiana. Pinheirense corre em direção à grande área. Lá também encontra-se Marcão. São os cabeceadores da equipe de Araraquara. Leandro da firma em cima de Marcão. Vai bater o sordinho. Levantou. Olha, Marcão vai aparecer. Cabeceou, cabeceou mal. Subiu, mas testou. Muito mal o número nove da ferroviária Marcão. Ricardo Simões. É um jogo um tanto imprevisível ainda nesse segundo tempo. Um a um. pessoal ainda se estudando, mas ninguém sai ainda decisivo tentando ganhar o jogo. Vamos torcer para que a ferroviária consiga então descer com mais objetividade e consiga concluir melhor o que está faltando realmente para o nosso time. Ou seja, a conclusão final. Chegamos lá, mas pimba, jogamos tudo para fora. Saiba a ferroviária com o Marinho desde a... Roberto. Na frente de dois conclui mal. Recupera com o Marinho. Jorginho. Sidney. Deve prender bola e tocar atrás a Marinho. Ele prefere a penetração de Jorginho. Apareceu zagaraço de Leão. Ferroviária vai indo com tudo na tentativa de fazer o seu segundo gol. E está criando enormes espaços vazios no seu campo defensivo, no seu meio de campo. Isso daí proporciona ao Grêmio certa facilidade para trabalhar. E nós temos que admitir que ali existem jogadores hábeis, como é o caso de Tita e Oswaldo. Jorginho. Antecipou de Leão. Sidney cortou no meio do caminho. Douglas. Aí está Oswaldo. Tentativa para Caio. Pinheirense. Fácil para o arqueiro Abelha. Fernando. China. Marinho e Tonho. Lamentando China. Este é Tonho. Oswaldo. Ex-jogador da Ponte Preta de Campinas. Tarcioso. Com inteligência para Oswaldo novamente e Tarcioso. Tabela perfeita de frente para o gol. Abertura para Tita. Olha o Caio livre do outro lado. O Tita enxergou. Preparou para Tonho. Douglas aparece e rouba. Claudinho vai botar velocidade no contra-golpe da Ferroviária. Marinho pela direita. Tocou para Marinho. Dois jogadores da Ferroviária pedindo. Marcão e Zé Roberto. Abertura para Jorginho. Perde o domínio Jorginho. Consequentemente perde uma grande oportunidade a Ferroviária. Aos nove minutos deste segundo tempo. uma penetração veloz da Ferroviária. Marinho abriu para Jorginho. Não conseguiu o domínio. Leão. Caio e Fernando. Melhor Fernando. Olha Tonho. Olha esse espaço que eu sempre menciono. O número oito Oswaldo está aparecendo toda hora livre. Douglas. Olha Claudinho. entrou. Tocou. Ganhou. Muito bem. O número dois Silmar. Por baixo cortou. O jogador Oswaldo está aparecendo toda hora no meio do campo livre de marcação. Isso daí pode levar o Grêmio à feitura dele fazer o seu segundo gol. Pode sair o gol da Ferroviária neste escanteio que vai ser cobrado por Claudinho. Tocou no primeiro pau para Pinharans. Rebota a zaga novamente Claudinho. Atrás para Zé Rubens. Tocou bem para Tarcísio deste atito. Sai melhor ainda de Douglas. Olha o Sidney vai aparecer. Olha o Tarcísio livre na direita. Zé Rubens pela esquerda. Jogada individual ganhando o primeiro. Levantou para Marcão. De Leão cortou. Douglas dominou Douglas. Novamente De Leão começa a aparecer muito no jogo o zagueiro De Leão. Olha o Tita. É o que eu menciono nesse espaço. Jogadores da Ferroviária que trabalham no meio do campo. Douglas e Zé Roberto estão jogando muito à frente. Quando o Grêmio vem no ataque há um espaço enorme para que Tita e Oswaldo possam trabalhar com tranquilidade. Oswaldo. Apareceu China. A De Leão. Prende bola De Leão. Movimentou Caio recebeu com categoria para a Tói apareceu o Pinheirense. Leandro. Olha o Tita novamente livre. Muito espaço no meio do campo para os jogadores do Grêmio trabalharem. O Douglas saiu com categoria do Oswaldo recebeu a falta. Aos 12 minutos deste segundo tempo. Fernando. Marinho livre na direita. Tocou para Marinho. Zé Roberto sem calço movimentou bem para Marinho de frente no meio das canetas bateu quase quase um golaço em Araraquara. Marinho tocou no meio da perna do jogador De Leão chutou de bico apareceu o arqueiro remi para fazer no meu modo de ver uma excelente defesa mas não não defendeu não a bola foi realmente a linha de fundo a torcida protesta no meu modo de ver o arqueiro remi tocou na bola Ricardo Simões no ângulo aqui deu para perceber que a bola passou entre os braços do arqueiro remi Zé Rubens a Zé Roberto vai levando o Zé Roberto pode bater no gol Jorginho Donho Tonho e Jorge preferiu a Casemiro desde a De Leão sai muito para o jogo o zagueiro De Leão olha lá livre de marcação novamente e Tita Oswaldo Pinheirense quando ia levou o drible por cima usou as mãos Tonho mas atrás a China ainda a China preferiu ao Velocio Tarciso Tonho saiu de frente pode tentar olha o Caio livre de marcação pode sair o segundo gol bola bate rebate novamente apareceu a zaga Fernando cortou Fernando cortou quando o Grêmio tinha grande oportunidade de fazer o segundo gol presença do lateral esquerdo Zé Rubens na primeira vez na segunda foi a defesa de Abelha e na terceira a presença do zagueiro central Fernando o Grêmio perde grande oportunidade de desempatar o jogo começa a ficar preto as coisas em Araraquara vai movimentar Tarciso vamos ver se agora alguém acompanha a penetração do número 5 China agora o Douglas está entre China Caio e Oswaldo levantou olha ele novamente Varinho bola que sobe muito mas não ganha velocidade de calcanhar Abelha fez que fez mas não fez Tarciso bate mal Ricardo Simões as coisas não estão ficando pretas aqui não Marinho estão ficando azuis azuis e pretas naturalmente é um bate rebate ali quase que o Grêmio vem lá quando eles descem através desses contra-ataques descem perigosamente e nos escanteios China ou entra em diagonal ou entra de frente com muito perigo sempre conseguindo cabecear na frente de todo mundo e vai haver mudança na ferroviária vai entrar o jovem júnior deve sair o Douglas ou o Zé Roberto muita deficiência de marcação no meio do campo dando uma enorme facilidade e tranquilidade para que Tita e Oswaldo possam trabalhar aos 16 minutos vai sair o número 5 Sidney é vamos ver o que o Sebastião Alapola pretende com isso falta de Sidney em cima de Tita última apresentação de Sidney no jogo foi a falta violenta em cima de Tita está aí o número 14 júnior em campo Deleon o problema no meu modo de ver não era Sidney não Tarcísio ganhou o Fernando cortou olha Caio Ricardo Simões é o jogo ganha uma movimentação maior agora com o Grêmio crescendo e descendo com muita objetividade Ferroviária precisa tomar muito cuidado porque se não leva um gol aí a vaca realmente vai para o brejo mas acreditamos ainda no potencial da Associação Ferroviária de Esportes e vamos esperar que na habilidade dos nossos jogadores podemos então corrigir as nossas falhas na conclusão e chegar até ao gol do Grêmio Ferroviária no ataque com Zé Roberto má muito má a abertura do jogador Zé Roberto para Zé Rubens esse realmente é o jogador que teria que ter sido substituído Zé Roberto e não Sidney troca de passes no campo defensivo a Ferroviária Zé Roberto Fernando deve tocar atrás a abelha é isso meio de campo da Ferroviária sumiu em campo não há mais Douglas Zé Roberto sumiram do jogo Tonho trocou a Deleon abertura para Caio centroavante que gosta de trabalhar muito na esquerda vai levando vai levando bola Caio deixou Tonho número 5 China autor do gol Tarciso pelo meio agora é Tonho inteligente para a China deste Oswaldo joga bem sobe muito de produção a equipe do Grêmio Pinha 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 ganhou olha o marcão preparou 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 mal olha o perigo categoria de Tita em cima de Zé Roberto Casemiro testou Pinheirense Douglas Leandro agora China Taticamente o Grêmio engoliu a Ferroviária aos 20 minutos deste segundo tempo Deleon abertura para Caio Júnior para Marinho apareceu Casemiro e cortou Taticamente a Ferroviária ou melhor Sebastião Lapola não vou dizer a Ferroviária Sebastião Lapola está sendo engolido pelo Espinoza se no primeiro tempo a Ferroviária dominou o jogo neste segundo domina total do Grêmio é uma questão de posicionamento o Douglas e o Zé Roberto estão muito à frente estão trabalhando muito à frente então deixa condições para que os jogadores do Grêmio tenham mais facilidade de trabalho Ricardo Simões é isso aí concordo com o Marinho realmente sumiu o meio de campo da Ferroviária fazendo então crescer muito a equipe do Grêmio que já até está fazendo por merecer o desempate olha o Tarciso novamente China ele Pinha e Rens Oswaldo tocou a Tita perigosíssimo Tita atrás da China novamente Tita tentou passar no meio das canetas do Júnior quando temos obstrução de Tony em cima de Júnior nova mudança da Ferroviária Zilinho está sendo preparado Fernando levantou buscando o Marcão ele estava impedido o número 7 Jorginho até morou mas o o Sebastião Lapola teve peito de tirar o Zé Roberto do campo Zilinho número 15 substituição que acontece aos 22 minutos deste segundo tempo Zilinho em lugar de Zé Roberto Zilinho número 15 de León Oswaldo vem Douglas houve falta de jogador Douglas em cima de Oswaldo olha a penetração de China ainda conseguiu tocar na direita para Silmar Zilinho acompanhou Tarciso Pinheirense cortou o domínio é da do Grêmio facilidade para Tita abriu para Tarciso pressiona o Grêmio na tentativa de fazer o segundo gol levantou em direção a grande área pulou quase 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 Tita faz o segundo gol na fonte o Ferrovela sempre foi uma equipe que demonstrou em campo garra luta vontade de ganhar hoje inexplicávelmente os jogadores estão sem uma motivação pelo menos é o que notamos é o que sentimos não há uma missão uma vontade uma luta uma garra quem está faltando neste time chama-se Bozó para gritar com os jogadores nova falta de Marcão em cima de Deleon muito toquinho bonitinho mas sem objetividade isso é o que nós estamos sentindo na Ferrovela neste segundo tempo abertura Deleon para Caio ainda Caio vai tentar jogar do individual Jorginho saiu saiu bem penetração de Casemiro levantou categoria do Zé Rubens dominou e tocou Claudinho vai partir em cima do número 2 bonita fita de Claudinho vai levando bola Claudinho apareceu Zé Roberto ou melhor Zé Rubens ele recebeu uma entrada faltosa e desleal do número 5 China número 5 China autor do gol entrou violentamente em cima de Zé Rubens vai levantar Zé Rubens Zé Rubens aguarda a autorização do árbitro do senhor Luiz Carlos Félix correu batou olha Douglas melhor China Fernando e Caio Caio tem muita velocidade e corre também Fernando corre muito chega primeiro do que Caio toca a abelha olha o grandão Marcão que culpa Douglas não dominou Douglas Leandro cortou Oswaldo pegou agora é Tita é o Tita quer matar o Caio também sai a ferroviária com o Júnior Zilinho bonito passo para Marinho agora é Jorginho prende bola segura olha o Júnior livre de marcação de frente para o arco vai bater bola que bate no árbitro sobra no rebote para Deleão olha o Grêmio no contra-golpe quatro jogadores do Grêmio contra dois da ferroviária o auxiliar determinou impedimento o árbitro não concordou agora sim agora sim agora sim depois de um minuto é que o senhor Luiz Carlos Félix registrou a presença do seu auxiliar de arbitragem aos 26 minutos deste segundo tempo Ferroviária 1 gol de Marcão Grêmio 1 gol de China placar do primeiro tempo movimentando a abelha Claudinho Silmar ganhou Claudinho Deleão corta Tito Júnior Ferroviária ganha sobra para Claudinho abriu na esquerda para Zilinho deve levantar buscando a Marcão não ele preferiu a Douglas apareceu Oswaldo Oswaldo lá atrás como zagueiro Oswaldo Pinheirense dominou bonito o jogador Pinheirense buscou Marcão sobra ainda da Favara com Zilinho mal a presença de Zilinho Tito levantou cabeça e encontrou Tonho pela esquerda China a penetração do Oswaldo preferiu mais atrás a Tita novamente Tita abriu para Tarzios bola que bate em Pinheirense e escanteio que favorece a equipe do Sul e a torcida do Grêmio fica Grêmio Grêmio a festa pode ser sua torcida do Grêmio o escanteio que favorece a equipe de Espinosa levanta Tarzios olha a sobra para Pinheirense China Silmar Parciso põe velocidade e sai de dois entregou o Oswaldo agora a Tita lance perigoso o Fernando cortou Douglas sai bem para o contra-golpe conclui mal some em campo a Ferroviária Caio impedido Ricardo Simões é uma renda de 5 milhões 551 mil cruzeiros e 551 mil e 300 cruzeiros uma plateia que vem aqui e que meia dúzia de gatos pingados do Rio Grande do Sul fazem mais barulho do que esse povo todo nosso está faltando realmente também uma vibração por parte da galera só vibra naquele minuto que faz o gol e pede mais um mais um dois minutos após e se cala isso não pode acontecer nós precisamos de uma torcida mais vibrante para acordar esse time que está dormindo no campo nesse segundo halftime olha gostei da expressão segundo halftime presença do número 11 Tonho agora a China olha o Tita lançado e um lance perigosíssimo dominou mal Fernando apareceu botou a escanteio escanteio que favorece ao Grêmio Tarciso posicionado o Deleon não foi em direção a grande área foi Leandro levantou olha Leandro subiu subiu o cabeção mal sai a felvera com o lateral Zé Rubens olha Douglas em diagonal lançou Douglas pela esquerda dominou aparecendo Silmar ainda Douglas Claudinho vai tentar o drible Claudinho Junior de frente obviou falta Tita empurra a Junior está aí a grande oportunidade para a ferroviária chegar à feitura do segundo gol número 9 Marcão expectativa de grito de gol na fonte uma falta que favorece a equipe orientada por Sebastião Lapola está uma grande distância Marcão e há aquela distribuição de orientação do Lapola jogador Douglas e o Junior ficam encobrindo a visão da bola é claro para o arqueiro contrário no caso o Remy então ele não tem noção não tem visão de se posicionar em campo na hora que o Marcão chega bem próximo eles saem olha o Marcão de frente de pé direito bonito bateu quase 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 bonito toque de Marcão é uma jogada ensaiada que pode dar certo mais próxima à grande área Tarciso ganhou bola sobrou para a Tita prende bola a Tita divisou bem Oswaldo matou no peito de frente tocou a Caio Fernando corta e deixa Marinho Jorginho dominou e saiu com as mãos antecipa Fernando Douglas tocou a Zilinho Claudinho vai sair em velocidade pela esquerda vai levando bola Zilinho Douglas na direita preferiu a Douglas Zilinho antecipa Deleon sobra para Tonho olha o Grêmio no ataque com o zagueiro Deleon tocou a Caio epa epa agora não quarto zagueiro Pinheirense dava total condição para o número 9 Caio é que ele levantou o braço e o árbitro foi nessa temos substituição sai o número 9 Caio para a entrada do número 15 César não é César é Renato por sinal joga pela ponta joga pela ponta direita Fernando vai levantar buscando o Marcão tranquilidade para Osvaldo olha Renato na sua primeira apresentação em jogo Pinheirense cortou Júnior é o Pinheirense já mostrou não vem aqui não que você leva Jorginho olha o Marinho diagonal ele vai jogar sozinho tocou na esquerda para Silinho de frente Claudinho dominou pode fazer o gol olha a oportunidade bateu é gol a festa é sua torcida Fiana Claudinho 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 bonita jogada de Claudinho a frente de Leandro ganhou foi a frente bateu inapelavelmente a festa é sua torcida Fiana Claudinho 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 vibração muita vibração na fonte com o segundo gol da ferroviária Claudinho vai lá e faz o segundo gol Claudinho Claudinho a festa é sua torcida Fiana dominou na frente de Leandro saiu girou e chutou com a perna esquerda inapelavelmente segundo gol da ferroviária na fonte e ele Claudinho agora toma cartão amarelo do senhor Luiz Carlos Félix porque foi comemorar junto a torcida o seu gol a torcida vai ao delírio na fonte segundo gol da ferroviária o Grêmio sai com tita tocou para Silmar torcida em peso gritando Afe 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 Olha a grande oportunidade para o Grêmio chegar ao gol de empate um escanteio que favorece a equipe do Sul Tarciso Leandro está dentro da grande área levantou agora subiu o Pinheirense cortou bola sobra com Silmar perdeu Claudinho arma o contra gol prende bola segura a bola distribui mal no meio do caminho apareceu Leandro ainda Renato Zilinho foi lá e cometeu uma falta falta violenta por sinal em cima do número 15 Renato do Grêmio vai ao delírio a torcida da Ferroviária na fonte aos 34 minutos deste segundo tempo Ferroviária 2 Grêmio 1 Claudinho fez o segundo gol da Ferroviária aos 32 minutos torcida em peso grita Afe 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 uma falta perigosíssima contra o arco definido por Abelha vai movimentar o número 2 Silmar muita briga dentro da grande área levantou subiu Junior cortou bola que sobra para China Zilinho ainda é com China sai bem sai bonito dentro da grande área cortou Pinheirense por baixo apareceu Pinheirense Silinho ficou para Zé Rubens toca mal Zé o Grêmio domina com China Renato 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 e Zilinho nova falta de Zilinho em cima do Renato o lance é perigoso o Grêmio pode chegar a feitura do gol de empate a festa pode ser sua torcida do Grêmio agora houve um desentendimento lá entre 3 jogadores da ferroviária e o lateral Silmar tudo isso para ver onde é que vai colocar a bola para a cobrança da falta pronto agora está tudo definido o árbitro foi lá falou é aqui e acabou quanto aos passos regulamentares para a formação da barreira expectativa da fonte De Leão está lá dentro Leandro também Marcão também o lance é perigoso para o arco definido por Abelha vai levantar Silmar a festa pode ser sua torcida do Grêmio cortou a ferroviária sai com Douglas empõe velocidade quando Douglas recebe falta de China temos a impressão que o árbitro já determinava uma falta cometida lá atrás dentro da grande área é claro falta cometida em cima do arqueiro Abelha e a torcida continua af 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 se houver agora tem que catimbar tem que segurar a bola tem que fazer ser a garantir o resultado Zilinho domina o Grêmio com China tocou atrás a Leandro este é De Leão batou no peito o Renato rouba Marinho prende bola Marinho ainda Marinho luta bastante Renato e ganha Fernando chegou de qualquer forma olha que rebate no número 15 Renato e perde-se a lateral jogo paralisado na fonte lateral que favorece a ferroviária vai movimentar Marinho olha o Junior livre de marcação deve tocar a Junior é a segunda vez que o Marinho erra na cobrança do lateral Casemiro falta de pinheirense em cima de Renato Tita pegou bem Oswaldo livre de marcação abertura para Silmara abertura na direita vai levantar em direção a grande área olha a Tita cabeceou abelha apareceu e pegou Zé Rubens vem Tita tocou mal Claudinho ganhou o bonito o Tarciso acompanhou antecipou olha o Zé Rubens roubou sobrou para Marcão vai levando o Marcão o que é isso meu Deus do céu é inacreditável a bola que o Marcão desperdiçou Renato vai levando bola Renato impõe velocidade e ganhou de Marinho pode cruzar segura apareceu o Fernando olha o Tonho Tonho Casemiro tocou para ninguém tranquilidade para Abelha Deleon e Marcão a bola bateu e Marcão sobrou para Deleon ainda ele e Deleon Casemiro está próximo Tonho deixou para a China toda vez o número 2 Silmar desce livro de marcação pela direita Júnior Douglas Bonita agora para Claudinho vai em cima Claudinho faz a jogada individual olha o Marcão a Júnior abertura para Jorginho pode sair o terceiro gol olha o Jorginho bateu Claudinho ninguém pega a pala passa por todo mundo a Ferroviária perde a oportunidade Claudinho não pegou Marcão também não o Domineira Cusilinho vai bater bate explode na zaga sai o Grêmio no contra-gope no contra-ataque perigoso com o Tarciso Pinheirense Tarciso Oswaldo tocou para Tita de frente vai bater de perna esquerda excelente bola para Oswaldo pode sair bateu e é gol a festa é sua torcida do Grêmio Oswaldo Oswaldo faz o segundo gol na fonte uma bonita jogada trabalhada uma penetração em diagonal de Oswaldo Tita enfiou a bola magnificamente e dominou concluiu bola indefensável para o arqueiro Abelha Oswaldo foi lá e faz Grêmio 2 Ferroviária também 2 Ferroviária perdeu uma grande oportunidade de fazer o terceiro gol o Grêmio foi e fez o segundo tudo igual na fonte Zé Rubens China Zé Rubens antecipou sobrou a Douglas prendeu saiu bonito do primeiro olha a Douglas tocou a Claudinho olha a oportunidade do terceiro olha o Marcão bateu apareceu no meio do caminho Leandro o Grêmio sai com China Tita está próximo recebe Tita e Douglas faltam dois minutos para o final de espetáculo tem o domínio o Grêmio com o Deleon neste é China tocou a Tarzina tentativa de tabela desfeita com o Fernando e uma falta de China o melhor de Renato em cima de Douglas vai movimentar Pinheirense buscando o Marcão dentro da grande área fácil para a zaga Jorginho por fim Casemiro Pinheirense Deleon Tarcísio Zé Rubens Douglas mal roubou o Marcão pode fazer bateu o goleiro pegou e soltou uma cacetada da entrada da grande área do número 9 Marcão Pinheirense Pinheirense aos 44 minutos Levanta a bola a bola Abelha buscando o Marcão Claudinho Leandro Tarcísio fim de jogo termina o jogo na fonte Ferroviária 2 Grêmio de Porto Alegre também 2 bom jogo agradou pela movimentação e também pelos gols e se nós com toda a honestidade formos fazermos uma análise exata o resultado justo para o que o Grêmio apresentou e para o que a Ferroviária também apresentou Ferroviária 2 Grêmio 2 Taça de Ouro de 1983 Ricardo Simões é isso aí foi um bom espetáculo agradou principalmente pelo futebol que jogou Ferroviária no primeiro e Grêmio no segundo empate realmente merecido pelo que fizeram Ferroviária e Grêmio nesse 10 de abril de 1983 aqui na Morada do Sol agora é aguardar aí a tabela e ver com quem é que a gente vai sair mas acredito que as coisas pra frente tendem a se complicar porque esse empate realmente não favorece a Ferroviária porque tem que descer lá no sul e enfrentar esse mesmo Grêmio no estádio desta mesma equipe enfrentando naturalmente com toda a sua força da sua torcida que deu mostras que é uma torcida de muita garra que torcida que se movimentou andando aí mais de 1500 quilômetros a fim de impulsionar a sua equipe até a esse empate parabéns portanto Grêmio que veio aqui e soube honrar com esse empate esta jornada difícil para a Associação Ferroviária de Esportes parabéns também pela Ferroviária que com esse empate fica um pouquinho mais difícil mas que se tudo correr bem com o time acertadinho para o próximo jogo nós possamos ter então uma vitória e consequentemente a alegria voltar a reinar nos estádios aqui no estádio aqui da Fonte Luminosa obrigado e é só isso que eu tinha para esse 10 de abril de Grêmio e Ferroviária